Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comente. Não tenha medo das coisas que vão acontecer na sua vida. Você irá perder amigos, você irá perder pessoas que você pensava que estavam com você, mas quando você foi ver, aquelas pessoas estavam torcendo contra, estavam contra o seu crescimento, estavam contra a sua vitória. Não se assuste quando isso acontecer, porque tem muitos agora que falam que fecham com você, mas na verdade estão do seu lado para ver a sua derrota, que estão para ver você cair. Tome cuidado com suas amizades, tome cuidado com quem você anda, porque a vida é assim. Você não tem amigos. Olha só, não é o primeiro vídeo que eu falo isso aqui. Tem pessoas até na sua própria família, meu amigo, que torcem contra o seu crescimento. Então, tome muito cuidado com quem você desabafa, com quem você conta seus planos, com quem você fala seus projetos, porque tem pessoas te invejando, tem pessoas que não querem que você cresça, que você vá para frente e vão fazer de tudo para que isso não aconteça. Não se assuste, não se assuste, não se assuste, porque você vai ver pessoas de pertinho, pessoas que você achava que era amigo, fazendo isso com você. Então, fique firme, vai até o fim e não esqueça, nunca pare de lutar. Por mais que você ver essas coisas acontecer na sua vida, que vai acontecer uma hora ou outra, nunca desista daquilo que você quer. Você pode perder o seu amigo, que lá na frente você pode arrumar outro, mas desistir daquilo que você quer para a sua vida, jamais, porque dela você vai depender dessa vitória, você vai depender disso que você quer para a sua vida. Talvez você queira fazer uma fonte de renda, talvez é o seu trabalho, que você quer crescer. E aí? Você arruma outro depois? Amigos, você pode arrumar em qualquer lugar. Amizade, a gente arruma sim, amizade é verdadeiras. Mas agora, trabalho em pleno século XXI, do jeito que as coisas estão aí, vai ser difícil arrumar. Então, lute. Lute para conquistar aquilo que você quer, aquilo que você deseja para a sua vida, e seja lá o que acontecer na sua vida. Seus amigos podem revoltarem contra você para fazer com que você não cresça. Seus familiares podem fazer de tudo para você não chegar lá, mas nunca, nunca desista dos seus sonhos, nunca deixe de batalhar, nunca deixe de trabalhar em prol daquilo que você deseja. E Deus, Ele irá te dar vitória a partir do momento que você estiver ali trabalhando, fazendo com que a coisa aconteça na sua vida. Se você não desistir, Ele irá te dar vitória. E isso que você está lutando aí agora para obter, pode ter certeza que Ele entregará nas suas mãos.